Lançamento tem no nosso show, tem tudo pra você, então vamos curtir, vamos lançar mesmo no nosso show, Gilberto Leono! Deslizando um jacaré, ela me sorriu e uma coisa então, eu tinha que fazer para chamar a atenção, abri os braços, me dei bem alto, deslizando um jacaré, mais uma onda mais forte chegou, embora da plancha me atirou, quase me empolguei, E quando voltei o branco não encontrei, a minha plancha o vento para longe levou, peguei a bosta o cara porque não dava pé, peguei a plancha mas não encontrei, o bruxo do jacaré Mais uma onda mais forte chegou, e fora da plancha me atirou, quase me empolguei, e quando voltei o branco não encontrei, E a minha plancha o vento para longe levou, peguei a bosta o cara porque não dava pé, peguei a plancha mas não encontrei, o bruxo do jacaré O bruxo do jacaré Gilberto, esse é o primeiro disco ou não? Esse é o primeiro disco, com lançamento aqui no nosso show Lançamento do seu programa Estou felicíssimo de estar aqui com você, sou sua voz Muito obrigada E aqui na América tenho certeza que fiz sucesso Que bom, espero que sim, espero que eu te dê sorte Obrigada Obrigadão, Gilberto E agora tem dedicatório e tudo a você, Xuxa, com todo amor e carinho e alegriação Beijos, beijinhos e beijões Que bom, então mais um pouquinho? Mais um pouquinho Gilberto e Leo, do nosso do show Lançamento do meu Sim, adivinhando em minha cancha sozinho E falei ao ver, passa por mim um brotinho Que bonitinha que ela é Despeçando no jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Eu tinha que fazer para chamar a atenção Abri os braços, gritei bem alto Despeçando no jacaré E aí E aí E aí E aí E aí